O Manchester City, o Sul, passa a ir na frente do confronto contra o Atlético de Madrid. É o passeio de fogo, e o outro diminui, City 1, Atlético de Madrid 0. João Líder, com a tributagem, o lugar contra o Benfica, fora de casa, com a guerra, e com a cara de cabeça, com a 0. Manete, o outro, pelo indicado, para a ex-sandar, antes de dois dias. Na segunda etapa, o Largo Gomes diminuiu o após vacilo da Zaga do Líder, 2 a 1. E nos dias, fechou o placar. Final, vindo com 3, em Fica 1.